Bom dia, galera, olha nós aí, estamos de bruto hoje aqui, olha E a parada aqui é brutona Escânia Essa empresa própria aí, é nóis Olha a minha caveirinha balagando ali, olha Capitão aí, olha Tranquilo, movimento tranquilo Abraço a todos aí, todo mundo com Deus Nós aí, justo e misturado, abraço